A vida de quem depende do transporte público em Salvador não é nada fácil. Ônibus cheios e longas esperas nos pontos, sem metrô e com os trens funcionando. Também de forma precária, os passageiros esperam por outras soluções para o problema. O dia já começa dando dor de cabeça. Além das longas filas, a viagem é marcada pelo aperto. Parece sardinha, muita gente viu apertado no outro. A demora também é alvo de reclamações. Gilcélia estava atrasada para o trabalho. Eu pego sete e meia, estou aqui até agora. Já atraso desde a estação Pirajá, Boca da Mata. Margarete mora em Dom Avelar. Ela se queixa da falta de ônibus no bairro e conta que se não bastasse a espera, ainda sofre com piadas. A gente vai lá, reclama, ele fala, você mora onde? Em Dom Avelar. Andando. Da estação Pirajá para o subúrbio de Salvador, a população continua a sofrer com o transporte. Uma saída para evitar a demora dos ônibus seria pegar os trens. A tarifa custa 50 centavos e o terminal liga Paripe à estação da calçada. Seria perfeito não fossem as constantes reclamações sobre a ponte interrompida para a reforma e a má conservação dos vagões. Sempre está quebrando, sempre está em greve. Do subúrbio ao centro da cidade. Outra opção seria o metrô, que está em construção há 12 anos. A estação do acesso norte, na rotulão do abacaxi, foi tomada pelo mato e os vagões estão com as marcas da ação do tempo. A população está até descrente. Isso aí é a sala para 2014 e diante. E olha lá. A gente tem que tomar o ônibus mesmo. Não tem o metrô, não é? A gente tem que tomar o ônibus. A previsão é que até a Copa de 2014 a população de Salvador tem uma alternativa. A proposta é implantar um transporte sobre trilhos aqui na Avenida Paralela, aproveitando a linha 1 do metrô, que vai até o acesso norte, e finalizando a linha 2 até Pirajá, com estações de integração com os ônibus. O projeto do novo modelo está aberto para consulta. Na próxima quinta-feira será realizada uma audiência pública para só depois lançar o edital de licitação. O sistema de transporte vai ser feito através da parceria público-privada, com previsão de entrega de uma das etapas até o Mundial de Futebol. A Prefeitura de Salvador tem apostado em algumas soluções, como o BRS, um ônibus de 21 metros com capacidade para 140 passageiros, que está em fase de teste pelo quarto dia no subúrbio ferroviário. Os resultados são muito animadores, são ônibus de grande capacidade e que pretendem, com baixo investimento, atender boa parte da população de Salvador. Enquanto nenhuma solução é colocada em prática, a rotina do usuário do transporte público continua a mesma. Longas filas, aperto e muita insatisfação. Tem que ter mais transporte, tem que ter mais ônibus, menos tempo na fila, esperam, né? É bem complicado. Obrigado. Obrigado.